Estou aqui na casa do meu parceiro, Maurício Magu, Marquinhos de Moraes. Cara, eu vim aqui, porra, pedi pra eles cantarem uma música que eu gosto muito, cara. Fala aí, meu parceiro. E aí, galera, tamo junto. Queria falar um pouco dessa música aí, que eu fiz pra uma pessoa muito especial. Porra, isso aí tem história, tem história isso aí. Isso aí, só a gente sabe, né, meu filho. Porra, tá vendo? Tava várias madrugadas aí. A inspiração veio, eu fiz uma música do meu parceiro aqui, também Fabinho, que não tá presente aí hoje. E fico feliz de saber, né, que as pessoas gostam bastante desse trabalho aí, com o meu parceiro aqui também. Grande compositor, vários trabalhos juntos aí. Queria que, Marquinhos, eu passava tudo pra você. Que essa voz aí... Vamos fazer, é, é complicado mesmo. Ainda bem que tu falou, né? Vamos que vamos. Vamos fazer isso aí, meu parceiro. Isso aí. Só não fala o nome da... Não, o nome da... Não aguça não, meu parceiro. Tá tranquilo. Vamos lá. Queria ter certeza que tá tudo bem. É verdade que não sente falta da gente. Pois eu não consigo viver sem você. Verdade. Quando disse que me arrependi. Quando disse que senti a falta da gente. Até te pedi pra pensar e eu voltar. Te disse coisas do meu coração. Naquele instante eu pensei. Pra que é teu perdão? Mas não foi isso que aconteceu. Confesso que chorei quando você me escondeu. Eu não consigo mais muita decepção. Não quis voltar atrás, salvar a relação. Mas quero entender por que não respondeu. Quando te perguntei se já me esqueceu. Te amo e tô tentando me aproximar. O que é que tá faltando pra você voltar? Peça pra depois a gente não sofrer. Você tem a opção de escolher. Mas lembra que eu te amo e tô tentando me aproximar. O que é que tá faltando pra você voltar? Peça pra depois a gente não sofrer. É a última canção que eu faço pra você.